Tô com o meu amigo Caxias Verde por dentro, rosa por fora É isso aí Caxias Felipe Velatom, ele é assim Nós confiamos nele Vamos pra cima Tô aqui com o meu secretário É isso aí E eu estou aqui com um dos nossos melhores quadros de vereador Felipe Velatom Vamos pra cima Tamo junto no PV O Marcos Veloso, Velatom É isso aí Vamos pra cima com a professora Zunira Vamos pra cima O PV Felipe Eu e Cidney Tamo junto no PV É isso aí com o Velatom, tamo junto Agora é nós, vamos pra cima Juntos com o PV, vamos pra cima É isso aí com o Francisco, valeu Valeu Velatom e José Val aqui Da Teletron, juntos no PV Vamos pra cima Aí, vamos que vamos Velatom e Éder juntos no PV Tamo junto Vamos pra cima Com certeza, humilde Com esperança É isso aí Velatom e Cleonice aqui no PV É isso aí, vamos pra cima É isso aí Tô com a Miriam aqui do Pedra 90 Juntos no PV? É isso aí, PV mulher, sempre atuante, em defesa da natureza E a nós, vamos pra cima É assim que se vai Eu e Cleia Diva aqui no PV Juntos Juntos Vamos pra cima Pra frente Pra cima na luta É isso aí Tô aqui com o candidato a Lucélia Neves e Velatom No PV? PV mulher Vamos pra cima Vamos, até a vitória Até a vitória Velatom e Thiago aqui Thiago Oliveira Juntos no PV, é isso aí Tô aqui com o meu professor Mário Nadaf E eu que vi o aluno Velatom Vamos pra cima Tô aqui com o Jamilson E eu tô aqui com o Pelatom Tô aqui com o Pelatom Tô junto no PV Tô junto no PV É isso aí Eu e o Hugo aqui E Velatom, juntos no PV? Juntos no PV É isso aí Ralph Macedo e Velatom, vamos pra cima? Vamos pra cima Tô junto É isso aí no PV É isso aí Tô aqui com o meu amigo Gabriel Guilherme Candidato do PV Esse é o cara, Felipe Pelatom É o cara do momento Tô junto É isso aí, juventude É isso aí Vamos pra cima Eu tô aqui com o Paulo Henrique Cuiabano de Chapecruz E aqui meu amigo Velatom PV Vamos pra cima é PV Tô aqui com o Zidiel Contigo e Velatom Vamos pra cima Vamos junto Vamos que vamos Tô com o grande Josuel Aqui do Pascoal Ramos Meu amigo Vamos pra cima com o Velatom Vamos junto Vamos É isso aí É Hiroshi Itanahashi Aqui no PV Carlos tá no Nótica E Velatom Tamo junto Tamo junto Vamos pra cima Tô aqui com o meu amigo Gilson Batista E eu estou com o meu amigo Felipe Velatom Dois vereadores do PV É isso aí Vamos pra cima Tamo junto Fischer e Velatom aqui no PV Vamos pra cima Vamos pra cima sempre Tamo junto É nóis Doutor Pedro e Velatom aqui no PV Tamo junto Tamo junto e misturado Vamos pra cima Tem a vitória Pedro Júnior e Velatom Aqui no PV Aqui no PV Tamo junto Exatamente Tô aqui com o Involete Albuquerque Juntos no PV Juntos no PV Vamos pra cima Felipe Velatom e Doutor Osh Estão aqui no PV Vamos pra cima É isso aí Vamos pra cima Vamos nessa eleição Felipe Velatom e Andelso Gil do Amaral no PV É isso aí Vamos juntos Vamos somar Felipe Velatom e Doriel Júnior Aqui no PV Tamo junto Tô aqui no PV É isso aí Eu e Laura Silva Aqui no PV Vamos a vitória Vamos pra cima Felipe Velatom e Charles Caetano Aqui no PV Vitória do Partido Verde É isso aí Na verdade sem medo de agir